Eu acho que essas coisas do indulto, o Lula não quer ser indultado porque ele não se considera criminoso, eu acho que teria que ser um outro tipo de alternativa, que como a prisão do Lula foi um ponto fora da curva na história do Brasil, quer dizer, hoje se está provado que essa segunda condenação com a juíza, hoje eu estava lendo de coisas que ela entrou no computador que era do Moro, alguma coisa assim, copiou e colou pedaços da sentença, isso é uma coisa que fica muito na cara isso tudo, então eu acho que o Lula não tem que ser indultado ou anistiado, o Lula tem que ser julgado honestamente, por uma justiça honesta. Não sei se eu, como presidente da República, tenho o poder para fazer isso. Mas talvez consiga, pelo menos como presidente da República, respeitar o Comitê de Direitos Humanos da ONU que disse que ele deveria ter os direitos comuns respeitados.